Passava sempre ao meu lado rindo da minha cara e aí Achava muito engraçado pra parecer me diminuir Você só não esperava que eu pudesse sobressair E chegar na sua cara hoje em dia você vai Que eu, eu não sou fraco, que eu, eu não sou frágil Que eu, eu não sou otário e vou te botar no seu lugar Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço E você perdeu o chão Tô, o mundo para e olha, tenta imitar Passava sempre ao meu lado rindo da minha cara e aí Achava muito engraçado pra parecer me diminuir Você só não esperava que eu pudesse sobressair E chegar na sua cara hoje em dia você vai ouvir Que eu, eu não sou fraco, que eu, eu não sou frágil Que eu, eu não sou otário e vou te botar no seu lugar Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço E você perdeu o chão Tô, o mundo para e olha e tenta imitar Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço E você perdeu o chão Tô, o mundo para e olha e tenta imitar Repara como você me encara Repara como você ainda foca em mim Seu dia não passa, fica sem graça Perda seu lugar Na vida atrapassa, nunca me passa Senta pra respirar Eu fico tranquilo no meu caminho Pego os espinhos, faço meu rinho Não tenho tempo e nem pretendo Olha pra trás e esse é seu medo Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço E você perdeu o chão Tô, o mundo para e olha e tenta imitar Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço E você perdeu o chão Tô, o mundo para e olha e tenta imitar Tô, o mundo para e olha, repara no que eu faço